Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudações, saudade da nossa aula, saudade da nossa turma, saudade do nosso local preferido que é dentro da sala de aula conversando, tirando dúvida e batendo aquele velho papo na tranquilidade, tá? Mas as circunstâncias são essas, estamos aqui então para trabalhar dentro do sétimo ano, ainda dentro do livro um, o módulo oito, tá? Estamos dentro do livro um ainda, sou o professor Janifran e vamos dar início a uma aula de solução de exercício. Programei três exercícios para a gente fazer dentro do nosso tempo, tá? Você pausa o vídeo sempre que achar necessário para verificar e rever algumas coisas, tá? As dúvidas serão tiradas em breve, ok? Então vamos para o início do nosso exercício. Eu selecionei aqui um exercício referente ao módulo oito, frações como medida, tá? Da página 401, caderno 1. Nós estamos falando do teste, tá? Primeira questão, onde há uma comparação de frações. Nós temos aqui, nós temos aqui duas frações, três frações aliás, situação 1, situação 2 e situação 3. Nessas situações, ele pede para você verificar as afirmações e dizer se elas são corretas ou não e depois marcar a alternativa que A, B, C ou D de acordo com as sentenças de afirmações anteriores. Beleza. Considera as afirmações 1, 9, é 7 e 9, é menor do que 49, 63 avos. Afirmação 2, 2, 5 igual a 0,04 e afirmação 3, 1,5 maior que 3, 10. Beleza. Eu coloquei na lateral aqui essas afirmações já prontas para a gente responder aqui e analisar elas. Observe aqui 7 e 9. Se você olhar aqui para a fração 49, 63 avos, nós podemos pegar esse 49, 63 avos e simplificar ele dividindo todo mundo por 7. Então, se você dividir aqui por 7 e dividir aqui por 7, você sabe claramente que essas duas frações, dois valores, 49, 63, são múltiplos de 7. Então, é possível dividir com tranquilidade. 49 dividido por 7, você sabe aí fazer, é 7. 63 dividido por 7 é 9. Logo, observa que essa fração é igual a 49, 63. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. Ok? Então, beleza. Primeira alternativa aí, alternativa 1, item 1, falso. O item 2. Vamos lá. Perceba, então, o seguinte. O item 2 diz que 2, 5 é igual a 0,4. Como que eu faço para verificar isso? Há várias maneiras de você verificar. A maneira mais simples, que é a que eu vou adotar aqui. Eu vou pegar essa fração e encontrar uma fração equivalente a ela com o denominador 10. Professor, eu posso dividir? Pode. Você pode fazer a velha divisão assim, ó. Divide aqui por 2 quinto. Tá? Como que eu faço? Pega o zero completo aqui, ó. Já que 2 não dá para dividir por 5. E aqui você acrescenta a 0,4. 20 dividido por 5. Opa! 4. 4 vezes 5. 20 sobre o 0. Então, observa aqui. 2 quinto é igual a 0,4. Beleza. Uma maneira. Observe a outra maneira, tá? A outra maneira aqui, como eu estava falando no início, converter essa fração 2 quinto, eu posso colocar ela sendo uma fração equivalente a ela. Então, eu vou multiplicar as duas frações, os dois numeradores, os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 e vou multiplicar aqui por 2. Mas, por que fazer isso? Porque 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 5 vezes 2 é 10. E essa fração é bem fácil você converter para número decimal. 4 décimo. Então, olha só. 0,4. Entendeu? Percebeu que é a mesma coisa? 0,4. Então, essa afirmação também aqui é falsa, porque ele diz que é 0,04. E isso aqui, a gente lê isso aqui sendo 4 centésimo. E isso aqui, 4 décimo. Então, afirmativa 2, falso também. Vamos verificar o item 3. O meio, né? Maior que é 3 décimo. Vamos verificar. Aqui, nem precisa você se forçar muito. Vocês são espertos. Mais espertos do que vocês imaginam. 1 meio, meio, metade, 1 dividido para 2. Se você pega um laranja e divide para 2, fica metade para cada. Então, metade é 0,5. Lembra lá. Metade de 1 real, 5 centavos. Ou 0,5. Então, isso aqui é 0,5. Se você perceber aqui, 3 décimo é fácil de notar em forma de fração. Então, você nota isso aqui. Então, 2,5 maior do que 0,3. Observa a posição dos valores. 5 e 0,3. 0,5 maior do que 0,3. Então, a terceira afirmação verdadeira. Então, nós temos aqui nossa alternativa. Todas as afirmações são verdadeiras? Não, não são verdadeiras, né? Observe que a 1 e a 2 é falsa. Todas as afirmações são falsas? Não, a 3 é verdadeira. A afirmação 1 e 2 são verdadeiras? Apenas a afirmação 3 é verdadeira. Então, marca aqui a alternativa. E, muito bem, você conseguiu acertar a questão. Letra D. D de dado, tá? D de dado. Então, vamos lá. Próxima questão. Eu estou agora na mesma página 401, questão 3, ainda do teste, certo? No teste tem assim, ó, uma fração equivalente a 12% é. Perceba então, pessoal, talvez eu esteja falando um pouco rápido, mas você pode passar o vídeo e voltar e rever e ouvir novamente o que eu estou falando, tá? Pode fazer isso tranquilamente, tá? Com atenção, pegue o seu material, anote a solução, dê pause nas anotações e faça no seu material, ok? Use o caderno para ficar mais organizado, se você achar melhor. Cadê o critério? Afinal de contas, é você que vai estudar depois. Fração equivalente a 12%. É qual dessas? Beleza. Eu tenho aqui, eu anotei, escrevi, então, nós vamos ter que escrever agora a fração 12% ali. Vamos ter que escrever a fração 12% em forma fracionária, tá? Vamos ter que escrever em forma fracionária. Então, aqui há a mudança de escrita do número decimal, né? Do número racional. 12% eu posso escrevê-lo, então, 12 sobre 100. E esse símbolo de porcento aqui, ó, ele quer dizer porcento sobre 100. Então, 12% sobre 100. Se eu simplificar isso aqui, eu posso dividir aqui em cima, eu posso dividir todo mundo, pô, deixa eu mudar a cor da caneta aqui para vocês enxergarem melhor. Vou botar aqui um azul. Posso dividir isso aqui por 4 e esse aqui por 4, tá? E aí a solução fica simples assim. 12 dividido por 4 é igual a, opa, acertou, igual a 3. 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, a fração 12, o valor 12% é equivalente à fração 325 avos, ok? Então, a resposta correta é 325 avos. Você observa aí que aí em uma das soluções não tem 325 avos. Então, qual das frações, então, eu devo colocar no lugar de 325 avos para que eu consiga chegar na resposta. Se você olhar dessas frações aqui, você vai avaliar quais delas é uma fração equivalente a essa. Se você olhar a primeira, não é. O denominador já é 25, o numerador é diferente. Aqui, beleza, o denominador foi multiplicado por 2, mas aqui não foi multiplicado por 2, foi multiplicado por 8. Aqui, ó, multiplicou por 2, permanece o 3, então também não é. Vamos ver a letra C. Letra D, então. Se eu pegar essa fração aqui e multiplicar ela por 3, aqui, ó, multiplicar aqui por 3, todo mundo, multiplicar aqui por 3, olha o que vai acontecer aí quando eu multiplicar por 3. A fração vai ser igual a letra D que nós estamos tentando encontrar aí, ó, 25 vezes 3. Opa, 75. Logo, deu a alternativa D. D de acertou, beleza, D de estar certo, D de estar correto. Vamos resolver mais uma aqui. Rápido, tá? Na dúvida, volta na imagem, dá a pausa no vídeo e anote as questões. Agora, eu passei lá para o final do livro, peguei os exercícios complementares, página 437, questão 26. É uma questão bem simples, contextualizada. Paulo ganhou uma caixa de bombons no dia do seu aniversário. Veja a caixa apresentada na figura abaixo. No mesmo dia, ele comeu dois terços dos bombons da caixa, né? Com os bombons, então, Paulo comeu. Então, vamos ver o que nós temos e o que nós precisamos. Nós temos aqui, na questão, a informação de quantos bombons ele ganhou no dia do seu aniversário. Então, nós temos uma caixa contendo cinco fileiras, cada uma com três, ou três fileiras, cada uma com cinco. Então, cinco vezes três, quinze. Ele ganhou um total de quinze bombons. Se ele comeu dois terços, então, quantos bombons Paulo comeu? Então, eu tenho a seguinte informação. A quantidade e a parte que ele comeu. Você pode pensar nisso aqui, dividido em três partes. É muito simples também, se você quiser pensar assim, ó. Uma, olha aqui, ó. Uma, duas, três. Se ele comeu duas partes, ele comeu essas partes aqui, ó. Se você somar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele comeu um total de dez bombons. Então, a resposta seria aqui dez bombons, tá? Se você quiser fazer por aí. Mas, você pode pensar aqui também, ó. Ele comeu dois terços de quinze. Então, eu vou calcular. Dois terços de quinze. Dois terços de quinze é o quê? Você pega dois terços e multiplica por quinze. E você tem que lembrar o seguinte, ó. Você vai multiplicar dois vezes quinze e três vezes um. Tem um aqui embaixo, ó. O minha, ele está aqui. Dois vezes quinze, trinta. Três vezes um. Três. E você dividir trinta por três. Isso aqui é equivalente a dez bombons. Certo? Dez bombons. Ok? Então, a resposta é basicamente essa daí, tá? É... Dez bombons que ele comeu no dia em que ele comeu dois terços da caixa de bombons. Tá, pessoal? Então, essa foi mais uma videoaula pra vocês. Mais uma aula de orientações aí sobre solução de exercício. Responda o restante, como foi o recadinho pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Abraço e fiquem na paz.